Mini Shoot Adventures é um exemplo do meu tipo favorito de jogo indie Ele aparece do nada, ocupa 10 horas consecutivas da minha vida E logo depois ele vai embora pra nunca mais ser visto em direção ao horizonte Pra quem não sabe o que é esse título, porque ele realmente apareceu do nada Ele é uma mistura, e no momento que eu falar isso, você vai entender porque ele é tão legal Ele é uma mistura de Zelda 2D com jogo de navinha Que é uma coisa que você pensa... Cara, como ninguém nunca fez isso antes? É tão óbvio É tão óbvio que isso vai funcionar Então pense em um jogo Zelda 2D, com a exploração tela após tela, você tem um personagem que recebe upgrades ao longo da aventura dele Se torna mais poderoso, desbloqueia novos itens E você tem um mundo aberto pra explorar com esse personagem Você realmente consegue ir pra qualquer lugar, na qualquer direção Tem calabouços, tem lutas contra chefes, tem itens opcionais secretos Tudo que você espera de um Zelda 2D, só que você é uma navinha Você controla literalmente uma navinha de R-Type da vida, uma navinha de... sei lá Pensa no seu jogo favorito de navinha da época do Super Nintendo, do Mega Drive É basicamente isso Então assim, o combate não é necessariamente o Zelda, não tem espada Você tá dando tirinho com uma navinha que tem liberdade pra se mover pelo cenário Tem alguns detalhes meio curiosos, tipo, por exemplo, a maneira como no começo do jogo A navinha, ela cai na água, então tem água, tem áreas, tipo, rios e lagos e tal E você... você não tá voando de verdade, é como se você fosse uma nave que está presa no chão Mas tirando isso, o funcionamento do jogo é o que você esperaria de um jogo de navinha clássico Só que colocado na forminha do jogo de Zelda E funciona muito bem, porque você tem uma jornada de 8 horas, eu chutaria Foi o que eu demorei pra terminar, pelo menos Ainda tem algumas coisas opcionais que eu preciso voltar pra fazer, pra pegar 100% no jogo Mas não é uma experiência muito longa E é bom, porque ela começa a ficar repetitiva um pouquinho no final ali Mas que funciona muito bem Quando você começa a sua jornada, você é uma nave básica que faz uns disparos simples e tal E na medida em que você vai progredindo, você vai derrotando inimigos que enchem uma barra ali É tipo um rupi no canto da sua tela Que vai ficando cheio de bolinhas vermelhas, que é basicamente de SP Aí quando você sobe de nível, você ganha pontos pra colocarem diferentes atributos da sua nave Então você consegue melhorar, por exemplo, a força dos seus ataques Você melhora a taxa de disparo Então a frequência dos seus disparos, melhora seu escudo, coisas assim E você também tem upgrades que você encontra ao longo da sua jornada Então, por exemplo, você termina uma dungeon e ganha a habilidade de dar um boost Então você fica mais rápido Ou então você termina uma dungeon, coleta uns itens colecionáveis ali E troca isso na cidade por um upgrade permanente pro seu tiro Que em vez de sair duas bolinhas, saem três bolinhas em três direções diferentes Então tem esse tipo de coisa Todo aquele caminho de upgrade que você espera de um Zelda 2D está presente Acho que uma outra boa associação é Metroidvania, né? Ele tem o Zelda 2D por causa da perspectiva, mas ele tem uma fórmula de Metroidvania E você vai usar isso pra explorar livremente esse mundo De maneira aberta mesmo Porque você realmente não tem um caminho linear Ele tem um mapa que você vai desbloqueando É muito bonitinho, inclusive a maneira que você desbloqueia o mapa E nesse mapa tem calabouços Tem partes que você vai enfrentar no mundo principal mesmo Mas tem dungeons e outras cavernas que você vai entrar E vai ter desafios opcionais ali dentro Mas a maneira como você progride por esse mundo É como você progrediria num Zelda Porque chega num determinado ponto que você olha pra uma passagem E você fala, tá, eu não tenho item ainda necessário pra passar por essa parte Então você dá a minha volta E vai procurar passagens secretas e coisas assim Em outros lugares do cenário E é uma fórmula que funciona Uma fórmula comprovada Que obviamente todo mundo sabe do que eu tô falando Não preciso explicar muito tempo aqui Mas que inserido nesse contexto de É um jogo de navinha Fica muito refrescante E essa é a realidade do jogo, cara O Mini Shooter Ventures não é um jogo que tem muita personalidade Tem diálogo, até tem uma historinha rolando ali por trás Mas é muito insípido A estética do mundo também é meio genérica Mas como é uma experiência curta E que é diferente Vale a pena o tempo inteiro Tem um ou outro momento que eu fiquei um pouco frustrado com o jogo Porque eu fiquei meio confuso com a direção que eu tinha que ir Tem alguns momentos de exploração ali Que é bem difícil de discernir Em que direção do mapa que você tem que seguir Com os upgrades que você tem Mas no fim das contas, cara Virou um jogo que eu botava um podcast pra ouvir ali Nem tava ouvindo o som do jogo mesmo Só tava relaxando, jogando E, cara, foi uma delícia Eu joguei em dois, três dias no máximo Acho que foram três dias Em três sessões ali rapidinhas Me divertindo a cada momento E é muito legal também Porque ele tem uma escalada de dificuldade da hora No começo você pensa, né Pô, jogo de navinha e tal Vai ter... Você consegue imaginar como vai ser uma primeira fase daquilo E o ritmo de dificuldade é bem parecido mesmo Só que, eventualmente, cara Principalmente nas batalhas de chefe opcionais Vira um negócio meio bullet hell, cara Que é realmente aquela coisa que tem O chefe... As batalhas de chefe, principalmente Você tá lá... O bicho tá lá no centro E, cara, ele dispara 500 coisas ao mesmo tempo E vira aquela coisa que você tem que Focar mais no posicionamento da sua nave Do que tentar dar dano nele, né Você meio que dá dano nele passivamente Você fica só com o disparo Mirando na direção dele Enquanto você se foca principalmente Em desviar de tudo que tá vindo no seu caminho Então, a curva de dificuldade é divertida Eu que sou uma pessoa Razoavelmente boa em jogos de navinha Tipo jogo bullet hell e tal Eu tenho... Eu consigo entrar naquela zona de Ficar desviando em alta velocidade e tal Das coisas e tal Então, eu me diverti com a curva de dificuldade Mas eu não acho que ela é extremamente difícil Eu acho que mesmo um jogador Que não tem tanta experiência nesse gênero Vai conseguir... É... Nem que seja por meio de grind Porque tem isso, né Você pode grindar pra melhorar os poderes da sua nave e tal Mas nem que seja por meio disso Eu acho que o jogador que é mais iniciante no gênero Também vai conseguir ter sucesso eventualmente É... Na experiência Mas... Cara, eu não consigo não recomendar esse jogo, velho Ele é muito bonitinho Ele é muito simples em proposta E essa é a força dele Porque ele faz competentemente uma coisa que, sinceramente Até onde eu sei Ninguém nunca tinha feito antes Então, é uma coisa nova Que você vai poder aproveitar com esse jogo Que tá disponível pra Steam já É... Não é muito caro Foi feito por duas pessoas só E... De verdade É... Recomendação pra qualquer pessoa aí Joga isso aí É muito gostosinho Você pode jogar ele como uma coisa mais envolvida Pode jogar ele simplesmente ouvindo podcast Com ele meio... 50% da sua atenção ali Você vai se divertir do mesmo jeito Essa é a minha recomendação de hoje Mini Shoot Adventures Eventualmente vai aparecer pros consoles aí Como todo indie de sucesso É... E aí vocês vão ter oportunidade de comprar em outras plataformas também Mas por enquanto, se eu não me engano É PC E fica a recomendação Joga no controle, né Twin Stick Shooter Aquela coisa de você... No teclado dá pra jogar Mas não é tão gostoso Se você tem dois analógicos ali Um pra controlar o movimento da navinha O outro pra controlar o movimento dos disparos da sua nave Tudo fica bem fluido E... Cara Vai ser medo Vai ser medo Muito bom jogo Muito boa mistura de Zeldinha 2D Com joguinho de navinha Excelente Muito obrigado por acompanhar o TVPH É... Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh